Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui pra justificar porque não teve vídeo ou não tem hoje no caso dia 25 e dia 26 eu tive um problema com o microfone de lapela que eu gravo nos áudios e eu não percebi que ele tava com problema então várias partes do áudio ficou inaudível então vou precisar regravar ah, então por isso que eu não postei vídeos novos esses dias mas eu estou em viagem, mas assim que eu der uma parada de novo eu vou gravar pra vocês, tá bom? atrasado feliz Natal um feliz ano novo aí pra todo mundo e que Deus nos guarde, né? nesse final de ano, 2023 que seja tudo pra um regular de Deus paradinha de viagem fiquem com Deus agora você importa o curso agora você importa o curso agora Obrigado.